Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender um novo conteúdo que é sobre medidas de capacidade. Quando a gente fala em capacidade, a gente está querendo saber quanto cabe dentro de cada recipiente, cada garrafa, por exemplo. E quando a gente está falando em capacidade, nós estamos nos referindo a coisas líquidas. Água, suco, refrigerante, leite, coisas líquidas. E coisas líquidas podem ser medidas em litro e mililitro, que são as duas medidas de capacidade que nós iremos aprender hoje. O litro, ele é representado pela letra L maiúscula ou minúscula. E um mililitro é o ML com L maiúsculo ou com L minúsculo. Eu tenho o costume de usar sempre as letras minúsculas. L minúsculo para litro e ML, tudo minúsculo para mililitro. E aqui nós temos uma relação importante entre o litro e o mililitro. O litro, cada litro é formado por mil mililitros. Então, quando a gente reúne mil mililitros, é a mesma coisa que dizer um litro. E meio litro? Meio litro é considerar só a metade de um litro. Então, a gente também considera a metade do valor em mililitros. Dessa forma, meio litro é igual a 500 mililitros. Então, com essa informação inicial, nós vamos começar as atividades da apostila e os estudos também das páginas. Por quê? Na página 17 e na página 18, nós temos apenas estudos, coisas para a gente conversar. E na página 19 e 20, são as nossas atividades das aulas de hoje. Então, vamos lá. Aqui na página 17, nós temos essa tirinha da turma da Mônica ensinando dicas de como economizar com a água da nossa casa. Aqui temos alguns exemplos. Limpar bem a caixa d'água e consertar vazamentos. Tomar banhos rápidos. Lavar os pratos, ensaboando todos primeiro para depois enxaguar. Lavar o carro com um balde e um pano úmido. E lavar a calçada com vassoura e balde ao invés de ficar com a mangueira. Tanto no carro quanto na calçada. A gente precisa usar baldes para economizar água. Escovar os dentes com a torneira fechada. E regar as plantas com um regador e não com a mangueira. Essas são algumas maneiras de economizar água. E vocês, pessoal? Quais dessas dicas já usam na casa de vocês? Não precisa responder em papel para mim não, tá bom? Essa questão é só para vocês conversarem com os familiares, com a professora de aula particular. Só para a gente ter uma noção sobre os cuidados e a economia com a nossa água. Também converse sobre outras maneiras de economizar água, além dessas sugeridas pela turma da Mônica. O que mais vocês fazem para economizar água na casa de vocês? Tem alguma coisa diferente dessas medidas que seria interessante conversar? É isso aí que vocês vão conversar em casa, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos de recipientes onde a gente consegue colocar coisas líquidas. Por exemplo, aqui nós temos uma garrafa que cabe um litro de água, ou então mil mililitros. Já essa outra garrafa, se vocês observarem, ela é menor do que essa. Ela é menor porque cabe apenas quinhentos mililitros, ou meio litro. Já esse copo é menor do que essa garrafa. Então ele tem uma capacidade menor. Ele cabe apenas duzentos mililitros. E esse copinho aqui, que é bem pequenininho, ele cabe apenas cinquenta mililitros. Então, quanto maior for o recipiente, mais litros ou mililitros vão caber. E quanto menor é esse recipiente, menos mililitros vão caber. E com essas explicações, nós iremos fazer as atividades aqui da página 19 da apostila. No exercício número um, nós temos uma garrafa de um litro e uma garrafa de quinhentos ml. E vocês irão pintar nesses copinhos que tem aí a quantidade de copos que a gente vai usar para encher por completo essas garrafas. Então, nos primeiros copos aí, eles cabem duzentos ml de água. Então, com quantos copos desse, de duzentos ml, a gente consegue formar um litro? Ou seja, mil mililitros. Vocês vão fazer aqui, então, como se fosse uma sequência numérica. Nós vamos contar de duzentos e duzentos até chegar a mil. Quando chegar a mil, vocês vão contar quantas vezes vocês somaram o número duzentos, que é a capacidade de cada copinho. E o mesmo vocês farão com a garrafa de quinhentos ml. Mas, dessa vez, os copinhos são de cinquenta ml. Então, vocês vão pensar numa sequência de cinquenta em cinquenta e vão contar até chegar a quinhentos ml. Então, vão fazer cinquenta, cem, sete e cinquenta, duzentos, até chegar a quinhentos. E aí, vocês vão observar quantos copinhos desse, de cinquenta, a gente vai ter que pintar. Já no exercício número dois, O Chico Bento está regando as plantas com um regador que cabe mil e seiscentos ml de água. E aí, vocês irão pintar nesses copos de duzentos ml quantos copos a gente precisa encher e colocar no regador para que complete essa capacidade de mil e seiscentos. Então, mesma coisa, sequência de duzentos em duzentos até chegar a mil e seiscentos. E aí, a gente pinta a quantidade de copos que nossa sequência vai ter. Então, duzentos, quatrocentos e assim por diante até mil e seiscentos. No exercício número três, nós temos algumas coisas que a gente consegue comprar e nós iremos circular apenas aquelas que são compradas em litro ou então em mililitro também. Mas aqui no exercício está dizendo só a palavra litro, mas a gente consegue comprar também em mililitro, que é uma quantidade menor que o litro. Então, pessoal, tudo aquilo que for líquido nós conseguimos comprar em litro. Então, nós iremos circular. Já aqui na página 20 é a última tarefa do dia de hoje. Dona Cebola está limpando a calçada com uma vassoura e um balde de cinco litros. Escreva quantas garrafas de água indicadas na tabela são necessárias para encher quatro baldes de cinco litros. A primeira garrafa, pessoal, tem vinte litros. Então, a capacidade dela é maior do que a capacidade do balde, que é só de cinco litros. E eu quero encher quatro baldes. Essa garrafa de vinte litros, ela vai servir para encher mais de um balde, não é verdade? E contando de cinco em cinco, será que com esses vinte litros de uma garrafa a gente consegue encher os quatro baldes? É só a gente contar de cinco em cinco, quatro vezes. Se chegar até vinte, significa que a gente vai precisar de uma única garrafa dessa maior para encher os quatro baldes de cinco litros. Já com uma garrafa de cinco litros, para encher quatro baldes, que também tem cinco litros, quantas garrafas eu preciso? E as garrafinhas de um litro? Para encher quatro baldes, que cabem cinco litros em cada balde, quantas garrafas dessa eu preciso no total? Já no exercício número cinco é o seguinte. Se ao escovar os dentes por alguns minutos, você deixar a torneira escorrendo, pode gastar doze litros de água. E se você fechar a torneira enquanto escova os dentes e usar um copo com água para enxaguar a boca e depois apenas abrir a torneira para lavar a sua escova, a gente vai gastar apenas quinhentos mililitros de água. Então, olha a diferença. Com a torneira vazando toda a vida, gasta-se doze litros de água. E quando a gente segue essas medidas de economia durante a escovação dos dentes, a gente gasta apenas quinhentos mililitros, que é meio litro. Olha a diferença. Doze litros com a torneira ligada e meio litro apenas com a torneira desligada. Então, aí nós temos a questão. Se uma pessoa escovar os dentes quatro vezes por dia com a torneira fechada, quantos litros de água serão economizados a cada dia? Esse eu vou começar com vocês aqui no quadro e vocês irão continuar, tá bom? Bom, crianças, olha só. Com a torneira fechada, escovando o dente quatro vezes, nós temos quinhentos, mais quinhentos, mais quinhentos e mais quinhentos ml. Vamos contar. Quinhentos, mil, mil e quinhentos, dois mil ml. que é igual a dois litros de água. Já com a torneira aberta, são gastos doze, mais doze, mais doze, mais doze litros. Então, vocês irão fazer a soma para ver quantos litros são gastos com a torneira aberta e, no final, vocês vão calcular a diferença. diferença, diferença, nós não podemos esquecer que é continha de menos entre a escovação, que vai gastar mais, que é com a torneira aberta, menos a escovação com a torneira fechada. E assim a gente termina, pessoal, nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e eu quero matar a saudade no sábado, hein? Fique com Deus! tchau! 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 Obrigado.